e aí galera tudo bem com vocês sou eu aqui com mais um boxe é produto nacional aí porém tá aqui ó na DEM USA na hora que eu recebi esse pacote eu nem sabia ao certo do que se tratava até eu ver que aqui que é da Warfare é artigos militares e tal ele apesar de estar localizado aqui rua Água Branca e tal eu não sei eu acho que eles importam isso aqui e depois eles repassam demorou muito tempo a entrega tava prevista para o dia 23 de Março eu recebi aqui dia 8 de Abril é fiquei até um pouco com medo porque eu comprei diretamente no site deles do fabricante aí que é o o site da Warfare.net.br se eu não me engano tem muita coisa bacana lá esse colete é muito recomendado aí ele tem um preço um pouco elevado aí mas dizem ter uma ótima qualidade e de repente o único ponto negativo aí que que eu tô vendo antes de abrir a caixa aqui foi a falta de comunicação eles não é muito difícil você conseguir contato eles não respondem a nenhum e-mail lá eu abri até uma reclamação no site do reclame aqui porque eu acho que eu mandei uns uns 10 e-mails aí por baixo aí perguntando sobre o prazo de entrega porque não havia sido entregue ainda que que a promessa era podia 23 e não tive nenhuma resposta tava começando a achar que eu tinha tomado um tombo já aí eu achei o a página deles no facebook é postei um monte de comentário lá e depois de uns três dias eles me responderam aí que teve problema na na linha de produção mas que o meu produto tinha sido postado tinha sido postado eu acho que há três dias atrás e aí realmente chegou rapidinho mas é eu acho que não custava nada aí eles terem entrada em contato aí explicado a situação aí por e-mail aí para que o cliente aí não não fique na situação que eu fiquei aí olha aí vamos falar do produto agora então esse aqui ele é um bolso vertical tamanho grande eles têm uns menores lá enfim eu comprei esse aqui era o no o site tem bastante produto mas tá muita coisa indisponível galera então eu queria um bolso horizontal não tem mochila de hidratação não tem então eu comprei o que tinha disponível que é esse bolso aqui ó aqui fora isso aqui ele é cordura vizinho que é muito resistente o produto aqui da warfire ele tem uma impermeabilização interna aqui ó para não molhar com a chuva muito bacana aqui aqui atrás o sistema mole para acoplar no colete bom aqui aqui o propaganda da cialume que aquele bastão é químico você quebra ele ele dura aí para ficar aceso aí por acho que até 30 30 minutos e aqui está o colete então aguardado colete eu pedi no tamanho M é pelas medidas do site seria esse aqui o ideal e acredito que realmente seja é o modelo é o polis eles têm vários modelos no site o esse aqui eu acho que é o mais barato aí o mais em conta que eles possuem lá mas é um eu gostei bastante desse modelo aqui então por duas questões aí pela questão de preço esse aqui é o mais em conta e pelo modelo aí que eu achei muito bacana esse modelo aqui então não vi necessidade de pagar mais caro aí em um que é apenas muda o corte aqui a gola a manga aqui é pouca coisa que muda então eu gostei desse modelo aqui não vi necessidade aí de gastar o outro acho que era diferença de 100 reais a mais esse aqui eu não me lembro aqui quanto eu paguei mas eu tenho um e-mail certinho vou colocar na descrição do vídeo para vocês mas a diferença desse aqui que é o mais em conta para o segundo mais em conta do site acho que era de 80 a 100 reais enfim não vi necessidade de pegar aí o mais caro bom ele tem aqui olha isso aqui eu acredito que ele ele sai ah tá isso aqui é o acabamento tinha aqui da presilha aqui olha dessa presilha aqui de regulagem de tamanho você dá uma enrolada nela aqui e prende e prende no sistema mole aqui para ela não não ficar aí balançando as pontas aí bacana eu achei que era para mangueira aí podia ser usado para mangueira mas essa aqui ela é exclusiva aí para para deixar o colete organizado aí para não ficar ponta sobrando aí enfim bacana aí muito legal ele tem a alça aqui para apoio aqui se você está numa situação aí que o parceiro precisa te apoiar te apoiar aí puxar ou sei lá o que ele tem esse apoio aqui é bem reforçado o colete a cordura dele é bem muito bacana aí bem bem mais resistente aí bem mais qualidade aí do que o o chinês aí e opa e apoiar aqui para mostrar por dentro mas vamos falar antes aqui da da manga dele aqui da do ombro o ombro ele tem aqui olha o lugar para você passar a mangueira do da sua mochila de hidratação do camelback tem o suporte aqui se você quiser colocar uma bandoleira é aquela Y ó chama você encaixa aqui aqui e ela tem o gancho aqui no meio aqui para você acoplar sua arma essa aqui é a bandoleira um pouco difícil de encontrar bandoleira Y aí mas nada impede que você coloque uma bandoleira normal também ele não sei como abre isso aqui essa regulagem aqui mas eu sei que ele aumenta um pouco aqui também você pode regular aqui a altura do ombro aqui igual a todos os outros coletes aí bom deixa eu abrir ele agora aqui para mostrar o interior o interior tá aqui esse aqui é o interior do colete é sinceramente galera eu procurei muito um vídeo desse colete né no youtube aqui eu não achei nenhum vídeo falando sobre ele e até por isso eu resolvi fazer aí para quem tem curiosidade em saber aí da qualidade do colete como ele é é a parte de dentro não vim em lugar nenhum aí é eu achei até que tivesse aí um uma proteção aí interna aí é aquela estopamento aí para para dissipar melhor ao suor ele não tem é de cordura comum talvez seja essa diferença o modelo mais caro lá poderia ser até que tivesse aí um revestimento interno melhor bom aqui a onde vai a placa balística aí ela é impermeável e esse colete aqui galera ele é o na verdade isso é uma capa de colete né o o a parte balística aí é comprada a parte no brasil a gente pode comprar aí da taurus aí é tem que ter acho que o você tem que ter o cr alguma alguma documentação aí específica aí para comprar esse tipo de de material é como arma de fogo então você não pode chegar lá e comprar você tem que fazer o pedido na polícia milita na polícia federal para eles autorizarem mas enfim esse colete aqui ele é um colete real é se eu não me engano o o bop usa esse colete aqui algumas forças táticas também usam ele eles informaram até para mim olha ele é impermeável todo impermeável por dentro aí onde fica aqui o bolso da placa balística é eles informaram para mim aí até que o atraso do produto aí é ocorreu porque eles estavam entregando um lote aí do colete preto aí para uma força policial que eles não me informaram qual seria aí mas enfim eles disseram que estava com um lote muito grande aí e até por isso o site ficou um pouco desatualizado mas que eles conseguiram entregar o lote e que agora eles iam tratar aí de disponibilizar os itens aí que que estavam indisponíveis aí no site e aí eu vou acabar de montar o meu colete por enquanto eu tenho essa bolsa aqui e deixa eu ver se eu acho aqui eu tenho aqui o meu porta magazines aqui o triplo quer dizer ele é na verdade ele são seis magazines é um um aqui mais embaixo e um aqui mais em cima então eu tenho um um triplo aqui para dois magazines cada tem um seis seis magazines e vou montar aí na melhor configuração aí que eu eu achar aí ainda e depois eu faço aí um vídeo aí mostrando para vocês aí como ficou o colete montado beleza galera eu peço a vocês aí que dê aquele joinha aí que isso ajuda demais aí o canal então dá aquele joinha só mais uma coisa aí na no airsoft como você não tem ó placa balística não tem essa necessidade que é muito cara a gente geralmente a gente compra aquelas placas de é fugiu o nome agora EVA você vai aí no qualquer papelaria aí compra placa de EVA é barata você mede ela aqui faz o o recorte aqui no no formato do colete coloca por dentro fica bem bacana o colete dá uma tem uma fica com uma sustentação aí bem legal protege muito da bolinha só com a capa já protege bastante você colocar o EVA por dentro aí você praticamente não vai ter dor nenhum ao ser atingido aí pela uma bebê e é isso aí galera é como eu tava agradecendo a todos aí e pedindo aquele joinha aí deixa aí se você não não deu ainda o joinha dá aquele joinha esperto aí que ajuda bastante o canal é se você não é inscrito ainda se inscreva também custa nada clica aí no escrever aí é sempre que eu criar um vídeo novo aí postar aí vocês vão estar recebendo em primeira mão aí a informação aí de que tem vídeo novo no canal aí e agradeço a todos que que se inscreveram aí o canal tá crescendo graças a vocês então aquele abraço pra vocês meu muito obrigado a todos os inscritos e é isso aí galera forte abraço até o próximo vídeo falou E aí Obrigado.